Olá, tudo bem? Eu sou Sueli Mondini. Seja muito bem-vindo ao meu novo Home Studio. Bem, estou aqui hoje para mostrar essa obra que foi uma realização de um sonho. Estive meio sumida aqui pelo YouTube nas últimas semanas, porque a gente estava em obras que foi mais ou menos um mês para executar isso aqui. Vocês estão vendo aí imagens de como era esse espaço. É um quarto do meu apartamento aqui, né? E a gente preparou com muito carinho. O principal objetivo dessa obra foi o isolamento acústico. Eu poder estudar em horários alternativos, não incomodar os vizinhos. E também para as minhas gravações, para não ter influência de sons externos aqui dentro. A gente fez um projeto muito legal e hoje eu vou mostrar para você fazendo um tour de tudo que a gente fez. Agora, já deixa aqui embaixo nos comentários quais os detalhes que você quer saber sobre essa obra. Detalhes mais técnicos sobre o que a gente fez, teto, parede, chão, enfim, para isolar. Se você não sabe o que é isolamento, o que é tratamento acústico, quais as diferenças. Escreve aqui embaixo as suas dúvidas, porque virão outros vídeos falando especificamente sobre cada parte desse projeto tão lindo que me deu muita felicidade em realizar, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários. Hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhinhos legais de como ficou essa obra. Vem comigo! Vamos começar, galera. Estou pilotando a câmera aqui para ser mais fácil de mostrar todos os detalhes, falar para vocês. Vou começar pela porta acústica, né, que a gente instalou, assim como a porta, a janela. E eu optei, em ambos os casos, com essas portas e janela de PVC com vidro duplo a vácuo. Mais para frente, caso vocês tenham dúvida, eu explico por que foi essa a escolha, tá? Aqui atrás da porta, eu já vou mostrar. Eu fiz um esqueminha bem legal para gravar. Então, para ter mais opções de cenários e ficar fácil, né, não perder muito tempo com a estruturação do espaço para gravação, eu coloquei aqui em cima um trilho suíço. Acho que dá para ver ali, né? E aí, assim, quero um fundo preto? Tenho a cortina que eu puxo até o fundo e pronto. Tenho um fundo preto. Ah, quero um chroma key, que é uma forma de colocar fundos alternativos e usar um tecido verde atrás. Posso só instalar, né, trazer o tecido e instalar ali com o trilho suíço. E aí, eu tenho várias opções. Bem, aqui a gente colocou uma texturinha, né, que na verdade é um... textura não, é um tecido como se fosse um papel de parede. Isso aqui foi ideia da arquiteta que fez o projeto. Acho que ficou bem legal. Deu um contraste bom para não ficar todas as paredes lisas na mesma cor. A gente usou cores bem claras, porque o ambiente ficou pequeno, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente teve uma diminuição do pé direito, a gente teve uma diminuição também no metro quadrado do quarto, porque a gente tem paredes duplas. Tem drywall aqui, tem drywall aqui. E lá, a gente fez tipo uma caixa dentro do quarto, né, e a gente usou como base tanto as placas de gesso acartonado, que é o drywall, quanto o USB, que é esse compensado que a gente deixou ao natural, só passou um verniz aqui no teto, certo? Bem, outra coisa que chama bastante atenção nesse projeto são esses quadros em que eu usei as fotos lindas do Paulo Zuanazzi, desse ensaio, que eu já postei bastante coisa, já mostrei, inclusive a arte do canal, muito tempo ficou com essas fotos, né? Eu amei esse trabalho. E foi uma solução pra gente fazer de uma forma um pouco visual, mais interessante, os painéis acústicos. Na verdade, esses quadros, eles têm uma função maior do que decorativa. São painéis acústicos, que estão aqui pra gente trabalhar com o tratamento do som no ambiente. Então, dentro, aqui atrás, a gente colocou lã de rocha e a gente tem sarrafos de telha de 5 centímetros pra ter a densidade, colocar a lã de rocha ali da densidade que a gente usou. E a gente pregou, enfim, isso aqui a gente mesmo fez. Eu fui atrás de quais opções melhores de tecidos pra esse tratamento acústico que pudessem ser impressos, né, com essa impressão digital. Acho que deu uma cara muito legal aí pra esse projeto visualmente falando e também resolveu muito a questão acústica aqui dentro. O próprio drywall, ele já trabalha um pouquinho com uma diminuição de reverberação, mas mesmo assim eu precisei usar, então usei esses painéis acústicos. Bem, outra coisa legal desse projeto foi a bancada aqui, que eu precisava de uma bancada grande por causa dos equipamentos. Tenho mais coisa, mas por enquanto a gente só tem ali a mesa de som, interface, uma caixinha. Logo vão vir dois monitores, né, legais pra edição de áudio. Então, eu precisava de espaço. Então, essa bancada também. Fui, escolhi a madeira, busquei na madeireira. Esse projeto teve bastante coisas que eu acabei fazendo junto com o empreiteiro, que na verdade é meu aluno querido e um dos responsáveis por fazer esse sonho acontecer também. Se não fosse ele todo carinho, ele vir fazer muitas coisas, ele mesmo, não sei se eu teria chegado a esse resultado tão lindo e tão especial. Outra coisa massa é que aqui embaixo, isso aqui foi ideia do empreiteiro. Tem um painel de MDF com três portas e todos os fios estão escondidos lá atrás, claro. Com exceção do cabo do mic, com exceção do fio do meu piano digital. Mas toda aquela fiazada doida, que sério, me dava assim uma agonia muito grande, tá escondida lá atrás. A gente fez furos aqui no Angelin, que é essa madeira, ó. Eles vão ali pra trás, lá pra baixo. Isso ficou muito legal. Nossa, otimizou muito aqui tá a minha CPU, ó. Então, a gente não vê nada dos fios. Isso foi muito massa. Bem, a janela acústica, eu já falei pra vocês, né? Ela foi colocada por dentro, como eu moro num prédio, isso que tem escuro ali, são as janelas de fora, né? E em função de eu já ter essa opção de escurecer aqui pra dentro, eu acabei nem colocando a cortina ou, enfim, que tinha aqui antes. E como eu não precisava de mais nada pra usar tecido como tratamento acústico, então, preferi deixar assim mesmo, acho que ficou bem legal. Outra coisa massa do projeto, foi esse móvel aqui, que na verdade é um guarda-trália, porque eu precisava realmente de muito espaço pra guardar num monte de coisa, e a gente fez em drywall. A forma como foi pensado esse projeto otimizou muito espaço e cabe muita coisa lá dentro. Vou abrir aqui pra vocês verem. Realidade da bagunça. Ó, case, violões do marido, guitarra, tá ali ainda a minha caixa do Venova alto, vai ter vídeo sobre Venova logo, logo aqui no canal. Ó, mais cases, tá vendo? Livro, CD, fita cassete, lá atrás tem um cavaquinho que era do meu avô, que é muito especial pra mim. Enfim, muita, muita coisa. Não dá pra ver que a profundidade do móvel é bem grande. Deixa eu mostrar mais aqui. O espelho aqui é pros alunos, né? É muito importante nas aulas a gente ter espelho, então, dessa forma a gente já acabou otimizando. Deixa eu tirar as coisas do caminho pra poder abrir. Ó, aqui tem baguncinha, hein? Livro, método, enfim, partitura. Aqui ficou a minha impressora, escondidinha. Todas as questões de escritório. Minha flota tá ali, tava tocando ontem à noite. Deixei ela ali. E ainda aqui embaixo, mais um espacinho. Ó. Que, na verdade, vai até lá atrás. Aqui eu guardo o equipamento de áudio, cabo, enfim, né? E lá atrás, lá atrás, coisas que eu uso menos, que eu não preciso ficar acessando todo o tempo. Muito legal a ideia desse móvel. Outra coisa massa daqui é que eu finalmente tenho uma cadeira de trabalho ergonômica. Por causa das horas, tem me ajudado muito já agora, desde que eu retornei e que ficou pronto o projeto. Essa é uma cadeira da Cavalete. Foi um carinho muito especial da Hélio Escritório. Ela é uma cadeira que eu vou usar para trabalho de edição. Então, pra tocar, por exemplo, tenor não dá, porque ela tem braços, né? Mas, pra estudar alto, pra estudar outros instrumentos e pra ficar no computador editando, enfim, ela é uma opção muito boa. Então, essa cadeira é muito especial aí, pra realmente diminuir as dores de quem trabalha horas a fio no computador e estuda música. Vocês sabem como é, né? O que falta aqui ainda é a minha poltrona de gravação. O espaço principal de gravação será esse. Então, vai vir uma poltrona. Eu comprei pela internet e não chegou ainda. Aqui já tem uma novidade linda da Tiger, que logo eu vou anunciar pra vocês. Esperem com carinho. Esperem, esperem que logo, logo vem. Aqui, meus instrumentos, né? Vão ficar por aqui. E quando eu dou aula, que eu preciso usar o piano, eu só puxo ele. O aluno fica de frente aqui pro espelho, quando presencial, né? Por enquanto, sem aulas presenciais, em função de tudo que a gente tá vivendo. E as aulas online também funcionam super bem ali naquela bancada mesmo, que eu me posiciono pra dar aula. Falando de mais uma parte do projeto, é essa iluminação que eu posso dizer pra vocês que eu acho que é uma das partes preferidas. Essa iluminação, encontrar a melhor forma, deu um pouquinho de trabalho. Mas eu queria diminuir um pouco, ter que cada vez que eu gravo, montar todo o sistema de iluminação. Botar softbox e, enfim, tirar e guardar. Colocar, tirar, enfim, mexer nisso, que acaba ocupando e tirando muito do meu tempo. Então, eu optei em usar spots, né? Em tamanhos diferentes. E encontrei uma empresa bem legal no Mercado Livre, em que eu pude ter um custo-benefício. Porque, geralmente, todas essas iluminações específicas, inclusive esses braços aqui, eles chamam de braço pantográfico. Esse aqui, ó. Esse sanfonado que desce aqui, ó. Pra eu poder, né, ajeitar com o espaço ali que eu vou usar. Eles são bem caros. Eu achei essa empresa que fornecia braços menores, mais em conta. E a gente, o empreiteiro aqui da obra, ele acabou juntando dois braços, fazendo esqueminha aqui pros fios não enrolarem. E foi um querido. Então, agora, eu tô estudando, vou comprar alguns difusores e gelatinas pra entender da melhor forma como eu vou trabalhar com essas luzes aqui, né? Porque elas são bem fortes. Aqui são par 38, são lâmpadas LED, par 38 LED bem grandes. E lá são todas par 20. Então, ainda tô estudando a melhor forma. Talvez eu tenha que fazer softbox específicas pra elas, pra luz difundir melhor. Mas ficou muito legal. Coloquei duas na frente, conforme o sistema básico de quatro pontos de luz. Uma aqui atrás, pra ser a contraluz minha, né, pra dar contorno. E essa daqui, que tá pra lá agora, pra... Enfim, pra iluminação do vídeo de agora, ela vai vir pra cá pra iluminar fundo quando eu quero. No caso do fundo preto, a gente não ilumina o fundo. Mas no caso do vídeo do fundo mais claro, sim. E olha que legal, eu vou segurar aqui agora. Eu vou apagar todas as luzes. Pera aí. Ó, vocês estão vendo? Só ficou lá a luz da minha luminária. Vocês estão vendo? Tá uma penumbra, tudo escuro, né? Então, eu vou ligar uma por uma lá, ó. Uma, duas, três. Aí vem essa. Essas maiores são de gravação, né? A de lá tá virada pra lá. Tem os bandoros, aquela de lá também, que quando eu quero alguma coisa mais direcional. Aí, acabei de acender essa aqui em cima de mim. Lá, lá. Lá a gente precisa de uns difusores. Vocês veem como a luz estoura, né? Como ela fica grande. Então, falta um difusor ideal ali pra essa questão, pra poder também colocar em direção aos painéis acústicos e não ficar tudo branco, né? Com excesso de iluminação. Ó. Aqui a ledzinha lá de trás. E aqui aquela lá de baixo. Tudo aqui, isoladamente, cada uma com controle, também foi ideia do empreiteiro. Muito massa. Bem, gente. Deixa eu apagar um pouquinho dessas luzes aqui. Em excesso. É isso aí. Esse é o meu home studio. Que eu posso dizer pra vocês que é um sonho, uma realização. Que eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto feliz eu tô. Onde eu vou produzir conteúdo pra vocês. Onde eu vou trazer muita coisa legal. Onde a gente vai poder trocar muito conhecimento. Espero que vocês tenham curtido do espaço. E não esquece de escrever aqui embaixo, né? Se você tem alguma dúvida sobre esse projeto. Se você quer saber valores. Isso eu também vou fazer vídeos ainda falando dos valores dessa obra. De quanto custou realizar. E é isso, meus queridos. Muito, 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 muito obrigada pela presença de vocês. Pela paciência de me aguardar nesse tempo que eu estive ausente. Mas tô de volta produzindo muita coisa legal. Com espaço lindo de morrer. Onde a gente vai poder trocar tudo e tudo de bom aí. No mundo da música. Beijo, meus queridos. Até breve. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal